Então a nossa deusa aérea chegou aqui no servidor chinês e nesse vídeo com tanto direcionamento do servidor chinês que eu cheguei a testar aqui um pouquinho de casa Gostaria de trazer minhas primeiras impressões da deusa aérea que pode mudar ao longo do tempo que eu for testando mais personagens e trazendo mais reviews aqui pra vocês Mas no caso a primeira impressão minha ficou bem positiva, embora eu já consegui encontrar algumas fraquezas dela que eu vou compartilhar com vocês em algumas replays aqui Mas a deusa aérea é uma personagem que dá pra rapar bastante e também já saiu a skin aí da deusa aérea, olha só essa skin, tá lindíssima aí a deusa aérea É uma paleta de cores branco e vermelho, eu gostei bastante aí da paleta de cores, então essa aí é a imagem da skin que deve chegar semana que vem Imagino eu que é quando ela vai chegar no banner, chegar no banner se sua skin vai ser meio estranho E provavelmente essa skin ou vai vir no evento do loony ou vai vir numa skin flip ou caça tesouro, né, porque é uma skin de um personagem SS Sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXC Awakening porque hoje a nossa protagonista vai ser a deusa aérea As replays que eu gostaria de comentar com vocês vai ser build tapinha, tá, build com sua MN focado mais na utilização da maçã dourada Porque ela tem tempo de espera de uma ação pra usar a sua skill 3, ou seja, da maçã no X-Cord também E ela na build de sangramento, beleza? Mas antes que eu fale um pouquinho mais sobre ela, o que que eu vou recapitular com vocês? As suas habilidades, lembrando que ontem eu postei o vídeo de guia de upskill do Elcid e também da nossa Ares Então lá vocês dão uma conferida no que que vocês vão investir mais, em qual personagem que vocês irão investir mais Porque os dois vão se tornar meta, ok? A Ares tá muito legal aqui Então o ataque básico dela, ela só vai aplicar aí o ataque e o dano dos 3 docks Que ela aplica aqui sangramento, queimadura e o outro que eu esqueci, qual que é o nome do outro Mas enfim, ela vai aplicar aqui os 3 docks nos inimigos, que é os multiplicadores de dano É uma skill que dá pra relativamente esquipar A skill 2 dela, você ou o pano, você só vai aumentar o dano dela Quando você utilizar o inimigo, ele vai ficar marcado com duas ações Quando ele jogar duas ações, cai o cometa ou o inimigo Caso esse inimigo seja eliminado, o cometa cai em cima do inimigo também Se ele gastar energia, ele nerfa o dano do cometa Caso ele gaste aqui 3 de energia, tá vendo? 3, 2 e tal Então se caso ele gaste 3 de energia ou mais, esse inimigo, nessas dois ataques dele Ele vai nerfar o dano pela metade praticamente, o dano do cometa Então tem que saber quem que você vai selecionar também E é bem simples assim E ela utiliza essa skill aqui passivamente no início da luta No último personagem, o mais lento, melhor dizendo, do inimigo também Só que aqui já é um efeito da skill 4, mas que ela ativa Ela ativa tanto da level 1 ao level 5 Mas o multiplicador de dano vai ser baseado na skill 2, ok? Então seria isso, aí quanto mais PV o inimigo perde, mais dano ela causa extra também Mas é só pra curiosidade mesmo A skill 3, que é o destaque dela, tanto a 3 quanto a 4 É o da maçã, onde ela vai colocar a maçã no inimigo Esse inimigo vai ficar imune a reviver e imortalidade também Então se o inimigo quiser aplicar algum desses buffs no inimigo Não vai aplicar, eu não consegui testar, tá? Então nas gameplays que eu tive a oportunidade de jogar aqui Eu não cheguei a testar O que mais? O que ela vai aplicar aqui? Quando o inimigo atacar, e é só ataque que, pelo que parece Tem que gastar energia ou pode ser skill 2 ou skill 3 Mas o ataque básico, ela não, como posso dizer Vai fazer essa transferência Isso aqui você já vê uma fraqueza Porque build de tapinha usa o que? Ataque básico Então não vai ficar causando dano no inimigo Então é uma opção, se você ver o inimigo com tapinha E você não estiver utilizando tapinha Obviamente você dá o banimento na artempis Porque vai anular praticamente a skill 3 dela Mas pelo menos a skill 2, ela vai continuar dando ataque toda rodada O inimigo jogou duas vezes, toma um cometa Ok? Então tem esse pró e contra Mas se você gostou da estratégia da discord Você não pôr a skill 2 dela Que foi uma das sugestões dos upskills que eu passei Ah, você não vai utilizar a estratégia dela de dano Somente de controle e buff Então tem que ficar ligado nos upskills aí também, tá? Então seria isso daqui Mais 20% de nerf de dano Isso aqui vai variar conforme o inimigo Também vai ter inimigos que vão dar um ataque que vai causar dano Quanto outros não Por exemplo, o cano de gêmeos Causa muito dano Porque o cano de gêmeos dá um ataque em área, por exemplo Um ataque em área não, em três alvos O cano de gêmeos vai causar um dano bem interessante Quando ela ativa Tem acerto de status, né? 60% Aqui é os 50, 40, 35 É o acerto de status que ela tem Para copiar aquele ataque no alvo que está a maçã E caso o inimigo elimine alguém que está com a maçã A maçã transfere para esse inimigo também A maçã dura por duas rodadas a partir do level 4 E até o level 3 dura uma rodada Então muito importante o level 4 aqui A skill 4 dela Além dela ativar a skill 2 dela passivamente No inimigo que tem a menor velocidade O que ela vai fazer também Toda vez que alguém utilizar um ataque ofensivo Tanto você quanto o inimigo Vai aplicar alguns efeitos nela No caso aqui Quando é o inimigo vai curar você Quando é você que utiliza um ataque Básico no caso Se for um ataque que skill 2 e 3 Ela não vai fazer nada Caso seja você Ofensivo Vai buffar o próximo aliado Em mais 15% de dano final Beleza? E só vai quebrar esse ciclo Quando você usar uma skill 2, 3, 4 Que seja ofensivo Porém qualquer unidade Tanto você quanto o inimigo Usar alguma habilidade de suporte Também vai aumentar o dano dela Que ela vai causar no caso aqui Com sua skill 2 e a sua skill 1 Ok? Então esse aí seria o resumo De todas as habilidades da nossa deusa Eris Então vou pegar aqui as três últimas replays Que já fiz Deu pra demonstrar bastante aqui As interações com ela Então a primeira replay Vai ser contra uma build Usando a build de tapinha Pra vocês verem Como é a sinergia da build de tapinha Aqui eu Tentei colocar ela na frente Que no caso ela vai dar dois ataques básicos E já vai buffar o próximo Em mais 30% E aí vai fazer aquele loop De todos Na sequência Vão ter um aumento de dano Em 45% Beleza? Por que o cara não jogou aqui? Não sei Ele é o parça que é pra jogar Né? Mas enfim Então aí Ela Ele já buffou Né? Então a Eris Já aplica aqui Ela aplica dois dots Né? Eu tô confundindo com O Black Clover aqui Que é dois dots É dois dots Queimadura E sangramento Então ela já aplicou aqui E já buffou Suteou Suteou Tem mais 45% de dano Ela já tinha mais 45% de dano Então todo mundo aqui Vai ter 45% de aumento de dano Até eu usar a minha Skill 2 Da Artemis Que aí eu começo de novo Aquele reset E como na teoria Era pra Eris Jogar aqui Depois Então a Eris Que tem um dano mais fraco Já começaria Buffando os demais Saco O Kano também tem um dano mais fraco Então Porque tá usando ataque básico Não seria a melhor opção aqui Mas coloquei Porque A gente não tem um Afrodite Divino Por exemplo Na minha conta Que seria o ideal Mas na rodada 1 Olha o que eu já fiz Como inimigo Ela usou o cometa ali Porque o inimigo jogou É Porque eu eliminei o inimigo Então ela ativou o cometa Que eliminei o inimigo Ativa o cometa Então uma build bem simples Mais um reforço Para a build Tapinha Pra quem ama Eu perdi todos os bons Porque ela pereceram Então o Sukiô Já perdeu ali O seu aumento de dano De 45% Mas ela ficou Muito show Na build tapinha E com certeza Vai ter algumas builds Assim Essa aqui não é a melhor Build tapinha Eu não tenho todos os personagens Na minha conta Não tenho o Saki Sapuri Não tenho o Afrodite Divino Que seria interessante Tá Mas Vocês já vão montando Que essa é a estratégia A Artemis joga primeiro E antes que os seus principais DPS joguem Ela fica na frente Já vou usar Artemis e Sasha Porque a Sasha Vai anular o buff Então vai ser Artemis e Sasha Isso mesmo Eris Que já vai começar dando Seus ataques básicos Você pode usar a maçã Se você assim Desejar também Aí depois Os outros três Por exemplo Já vão começar O aumento de dano Mas aí O quarto Que vai jogar Depois da Eris Não vai ter bônus de dano Aí vai começar 15% 30% 45% Fazendo esse loop 45% Até Na rodada 2 Artemis Pode utilizar o ataque básico Inclusive Você pode utilizar a Sasha Por exemplo Para jogar primeiro A Sasha anula o bônus E aí a Artemis Dá dois ataques básicos E começa com a bonificação De novo E aí É assim que vai funcionar A vibe da Artemis Gostei demais Ela na build Tapinha Reforçando Mais ainda A galera Investir na Artemis Mais um reforço A segunda estratégia Aqui É de utilizar A maçã dourada Como eu disse Para vocês A maçã dourada Ela usa Ação sim Ação não Então para ela utilizar Todas as rodadas Você tem que passar Uma dupla ação Para ela E no caso Eu utilizei aqui O som MN Que é o melhor personagem Para passar a dupla ação Que Luna É meio estranho E A Yolo Não funciona Tá e tem o Shuro Sapuri A próxima build É sangramento Então as melhores Aqui É o som M E o Shuro Sapuri Para usar a estratégia De utilizar A maçã dourada Toda rodada Mas lembrando Que para o Shuro Sapuri Fazer ela Vai anular Uma dupla ação De alguém Da build De sangramento Porque ela vai pegar A dupla ação E ela é um personagem Relativamente veloz Ela tem mais ou menos 380 380 Com o seu oitavo sentido Então Infelizmente Flopou aqui Por causa da Artemis Flopou as minhas energias E tal Eu queria ativar ali O Shiryu Divino também Enfim Continuamos aqui Ah outra coisa Também Ela é muito papel Galera Muito papel Aqui a galera Sabe tipo assim Com o Shuro Sapuri Já eliminando ela Passinho Passinho Saca Então Você tem que ter Alguma proteção Um Shuren MN Por exemplo Para que ela Tenha aí Alguma sobrevida Um Aldebaran Um Hasgard Enfim Redutores de dano Porque Os inimigos Mesmo curando ela Toda vez que o inimigo Ataca Cura ela Mas se for um dano Muito alto Ela não consegue Estancar Ela é bem Vem papel Nessa cara Tá vendo Ela tá com 10 mil Aqui Nos duelos sagrados Que é Conforme o ataque cósmico Dela né Quanto mais ataque cósmico Mais ela vai se curar Mas coloquei aqui Com o Shiryu Então tá super de boa Aí tá curando Aqui também Até quando aliado Joga Usei a maçã Então foi aí A maçã Quem que a maçã Foi aqui Eu esqueci A maçã Foi no Tanas Tá galera Aí o inimigo Ele vai ficar usando Ataque básico Com o Afrodite Porque se ele usar A skill 2 e 3 Ele vai causar Muito dano Nesse mesmo Então isso inibe Também de alguns inimigos A fazer aquela Pressão psicológica Você vai realmente Querer usar Sua skill forte Você vai tomar Pra dentro Então é uma outra coisa Que embora Você fale Nossa o inimigo Não usou Usou ataque básico Propou O dano Que ela causaria No alvo da maçã Não Você tá levando Muito menos dano Uma Prodite Não tá causando Espalhando Tanta roda Assim em você Então Essa parte É bem interessante Também Não a situação Que eu tenho Todas Mas Eu vou usar Essa estratégia Aqui Parcelo de doplação Infelizmente Não acertou O acerto de estátua Ali na Prodite Se eu não me engano Eu tenho certeza Aí o cano Já usou Ali ó No tanatos Como o cano Acerta 3 alvos Bateu ali No sutiô E no xion Também E ele Ela ficou Muito counter de cano Cara Ela ficou Muito counter de cano Porque o cano Ele só ataca A primeira vez O fantasma Não ataca em você Não E aí Ela usou a maçã No cano Cara Ficou muito O cano Vai cair de ti Galera Se ela Vingar muito No meta O cano Vai cair de ti Olha que Nesse de dano Que ela Causou No dano Dele Muito Quebrado Muito Quebrado Aí ele Usou Ali a skill Deles Só que Acho que Ele vai falecer Agora Deixa eu ver Se vai falecer Agora Falhou no acerto De status Tem um RNG Infelizmente Tem um O RNG Aí ele foi de novo Com o cano Mas o Shiryu Vai eliminar Beleza O Shiryu Eliminou Mas aqui Eu já estou Utilizando a maçã Toda rodada Ela usei aqui O ataque Eliminou Ativou Mas já consigo Utilizar a maçã Toda rodada Só que O inimigo Desistiu Mas só A futurosidade Do dano dela O dano dela Não foi Grande Coisas assim O Shiryu Que não parava De atacar ali De forma alguma A última luta Vai ser Uma luta Onde a hélice Vai dar aquela flopada Então vai ter situações Que isso vai acontecer também Ela é um personagem Como vocês viram Duas gameplays incríveis Mas teve uma replay Ou outra Uma luta Ou outra Menor dizendo Que ela deu uma flopadinha E essa aqui é uma luta Que ela realmente Deu uma flopadinha E como eu disse Para vocês Contra a build Tapinha Mas pode Acontecer Outra build Retranca Também Que a galera Viu usando ataque básico Uma build De abafo Sasha Odisseus Mudivino Então essas builds Que você vê Que o inimigo Não tem ataques Ofensivos Só ataques De suporte Aí Não vai causar dano Em um inimigo Ela ficaria Só bufando Seu cometa Aí Você vai ver Seu cometa Vai estar bufado Ou não Então ali Eu vou ativar A maçã Ah e aqui Eu queria mostrar Esse catégio Do Shura Dando duplação Para ela Mas Uma flopada Que O inimigo Que foi Em cima Do Shura Mas ela Deu ali Seus ataques E tal Só que aqui Eu dei Deus ataques Eu bufei A Saori Aí A Saori Deu a cura Já tirou O buff Então tem Esse lance Aqui Também Mas Eu tinha falado Que esse buff Da espadinha Que era o buff Dela No vídeo Servidor de teste Mas a galera Me lembrou Não Aquele buff É do Shura Não O buff Dela Não Aparece Até onde Reparei Que o buff Dela Não está Aparecendo Simplesmente Você Tá calculando Que tem mais Dano Aí Então Vamos lá Ataquei Só que Como perdi O Shura Ah não Ele foi com a Sasha Que é isso Não sei Que foi Essa parte De ataque Agora Tô boiando Mas acho Que tá saco Aí tá vendo Todo mundo Tá dando O ataque Básico Praticamente E aí Ela tá Flopando E olha Que nem um Bid Tapinha Tapinha Mesmo Porque Olha só Coloquei Aqui na Artemis E Ninguém vai Atacar Artemis Porque Só tem Um Shiryu Ali O Shiryu No Mu Divino Pra dar Um ataque Ofensivo Vai tentar Eliminar Ali Artemis Não Consegui O último Ataque Causou Dano Nenhum Aí o Doku Vai Eliminar A Artemis Eliminando Artemis A maçã Se perde No Lindo Porque A maçã Se vai Construir Quando Um Inunido Utiliza A maçã Então Por exemplo O Mu Quando Ele usa Sua Skill 3 Que dá O dano Em área Se tiver Mais um Ataque Ainda Para ser Causado Na maçã O Mu Vai Usar O ataque Dele Em área Na maçã Também Então É bem Interessante Ali A skill Passiva Dela Da skill 2 Que ela usa Graficamente No início Da luta Eu coloquei Ela de maçã Dourada Combina Demais Com a era De maçã Dourada Por ela Ser rápida Fuxio Não vai Ser tão Interessante E a Estratégia Dela É jogar Com ela Bem rápida Para ela Já usar a maçã No inimigo Para que o inimigo Já comece A acertar Seus próprios Aliados Aliados Do inimigo Então Ficou Essa Propagem Ficou Muito E olha Só Como tem Que ficar Usando A skill 2 Dela A skill 2 Dela É muito Lento Saca Porque Tem que Ficar Esperando O inimigo Jogar Duas Vezes Então Aqui A Ares Ela mais Afundou A minha Formação Do que Ajudou Mas No geral A maioria Das lutas Ela teve Um desempenho Bem Da hora Do que Flopado Igual Para essa Luta Foi uma Luta Ou outra Que ela Deu uma Flopadinha Assim Mas No geral Ela Curtiu Demais A nossa Rainha Aqui Então Eu vou Jogar Mais Com ela Devo Fazer Mais Futuros E Melhor Vereditos Sobre Ela Do que Eu Achei Semana Que Vem Também Vamos Ver Se Ela Vai Ter Alguma Alteração Ou Não Beleza Referente Quando Lança Segunda Feira Ela Vai Anunciar Ela No Banner E Se Vai Anunciar Ela Com Alterações Ou Não Mas No Geral Ela Tá Um personagem Bem Interessante De jogar Vocês Viram Que Nas Duas Primeiras Replays Ela Deu Aquela Brilhada E Na Terceira Foi A Demonstração Dela Flopada Que Eu Consegui Pegar Apenas Duas Lutas Dela Dando Essa Flopada Fortíssima Que Foi Contra Build Artemis E Contra Uma Build Retranca Também Mas É Isso Galera Esse Então É A Deusa Aérea Que Eu Estou Curtindo Ela Vou Jogar Mais Com Ela Só Que Agora Não Vou Fazer Vídeo Por Enquanto Dela Que A Vídeo Do Alone Do Hades Do Poseidon E Da Artenas Né Atena Atena Porque Eles Estão Muito Bom Estão Muito Muito Vídeo Dedicado De Então É Galera Vou Ficando Por Aqui Deixem As Repressões Também Do Que Vocês Acharam Da Ares Que No Próximo Vídeo Comentando Sobre Ela Eu Posso Citar Também Beleza Então Valeu E Fui